A Comissão Especial, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento da Lei Municipal 5863 de 2014, a Lei dos Táxis, visitou três pontos localizados na região central de Santa Maria e na Estação Rodoviária. Os vereadores averiguaram a situação de cada praça e ouviram os taxistas. A visita é uma das últimas etapas de trabalho da comissão antes da conclusão do relatório. O que se quer é legalidade, o que se quer é cumprir a lei e existe uma lei dos táxis. Essa lei é nova, essa lei precisa sofrer algumas alterações, ser adequada em alguns pontos, coisas que nós não imaginávamos, que estavam fora da exigência, do pedido, do desejo do próprio taxista, que não está na lei, acrescentar na lei e algumas coisas que estão vindo para impedir o bom funcionamento da lei ser retirada. Essa é a nossa função. Os pontos visitados foram os da Avenida Rio Branco, da Praça Saturnino de Brito e da Rodoviária. Uma das questões tratadas foi a relação com os carros que fazem serviço por aplicativos e os clandestinos. No meu ponto de vista, eu acho que tem que proibir. Porque se a gente paga o imposto, faz curso, tem que estar com o carro em dia, paga seguro de carro, eles não fazem nada disso, já tem essa lei que é para todo mundo trabalhar, os profissionais, por que eles não tendo nada vão ter direito igual a nós? Só direito, deveres, não tem nenhum. Então não deveria ter. Dentre as reivindicações dos profissionais, está a fiscalização nos pontos de carga e descarga, que os motoristas consideram injusta. Eles também consideram deficiente o número de táxis disponíveis no município. Há uma demanda bem grande, digamos, no que se refere ao atendimento da população, no serviço prestado. Principalmente dia de chuva. Dia de chuva, realmente, tu não consegue um táxi em Santa Maria. E pela parte da manhã, que nem digamos, ali pelas 4, 5 da manhã, normalmente pela rádio, eu ouço muito pedindo um táxi em determinado ponto e não se tem a disponibilidade desse veículo lá para que se atenda esse passageiro que está necessitando desse serviço. Então, na verdade, existe. Por quê? Porque pelo último censo, na verdade, hoje Santa Maria decorreria aí da demanda de mais 24 placas de táxi, né? Fora as que já foram recolhidas, tem algumas que já foram recolhidas, que não retornaram à praça, normalmente, não foi disponibilizado novamente um proprietário para essas placas, né? Música